São Benedito? São Francisco? Agnes Rodrigues, eu vou entrar aqui porque essa pista aqui tá cheia de buraco Tu sabe de onde veio a... Já te mostrei isso, né? De onde veio a frase, será o Benedito? Onde é essa? Não, o cara pra contar, ele conta a história do Brasil quase toda Aí ele disse que o Benedito, o presidente convocou uma porção de gente, de pessoas que ele confiava, sei lá E que tinha alguma influência em região, assim Aí convidou pra ser tipo governador Aí o rádio, aí a mãe dele, a mãe dele tava no pé do rádio ouvindo aí quando o repórter E para ser intendente, uma coisa assim, do governo do Rio Grande do Norte É o senhor Benedito não sei de que, não sei de que Aí ela disse, será o Benedito? Será o Benedito? O dela, né? Aham A mãe dele Aí disse que essa frase pegou Decolou mesmo Será o Benedito? É igualmente o cara... Que ninguém usa máscara, aquele pessoal aqui, né? É É igualmente o cara que... Alguém bota uma pedida e ele zanga, né? Aí quando mais zanga, aí quem pega mesmo É Aí pronto Aí já era Eu sempre procurei, então, não me chatear com o abelido Logo eu era muito desinvejada e as pessoas me botavam o abelido Mas eu nunca deixei me incomodar Um dia eu cheguei em casa chorando na escola Eu tinha uns 7 anos, 8 anos Porque tinham me chamado de boca de sacola Sabe, sei lá Aí Aí papai me chamou Me sentou na cadeira e disse, olha Sua boca é linda Você é uma menina Que tem tudo que esse povo queria ter Eu não tenho É Você Pode Pode quem quiser me chamar de feia Mas quando me chamar, você pensa assim Diga na cara Sou feia, mas sou rica É Porque Me afina o dinheiro e ele cobre tudo Então Não fique Não se traumatiz Não fique encabulada Não Eu não quero que você fique Sua boca é linda Você é uma menina linda Inteligente Então Não se importe com esse tipo de gente Aí eu fui Meu avô gostava também de me dizer isso Aí meu avô dizia, ó Você é neto É neto de negro De negro Característica de negro É boca grande Lábio grosso E nariz achatado Então o que que tu vai fazer? Nada Valorize assim o que você tem A gente tem que valorizar o que a gente é, né? É Aí eu fui Metendo isso na minha cabeça E me comecei a meter na dor do menino Eu dizia pro menino que eles tiraram na escola de gente rica E eles eram pobres Aí eu dizia, olha Vocês são pobres Mas são inteligentes Então usem a inteligência de vocês Para superar esses Essas antas aí E aí assim Todo mundo A Valéria Ela tinha acesso A casa do pessoal Rico Passava a ficar semana Na piscina Porque Ela ia, quando tinha prova Ela ia, a mina levava a Eva pra estudar E E Era convidada toda No aniversário de Rico Era bajulada O Maico do mesmo jeito O Maico então era demais Porque ele era um gênio E assim Sabe É Tinha que aprender Usa furia Porque eu não tinha nenhum É Eu ensinei E saí Levanta o nariz Não baixa o nariz Ninguém Ninguém melhor do que o que eu fiz Ninguém Quando a gente vê um vagabundo Falando da gente mal E sabendo Quanta gente é pessoas direito Enquanto a gente Enquanto a gente Enquanto a gente já passou assim Com tantas dificuldades Pra poder Enxergar Os dias de hoje Igual a gente tá aqui E A gente sempre Honrou os pais da gente A gente sempre Foi honesto Nunca Tive confusão com ninguém E aí hoje A gente vê um vagabundo em rádio Falar mal da gente Pois é Rapaz, isso dá um ódio muito grande Apesar de Mas olha Tu não viu O Gilson Vieira O presidente da Câmara O vereador e o presidente da Câmara Aí fizeram aquela foto De ele Os mulheres A mãe tá com ela Daquele ali Fica mesmo Eu não sei como até não fizeram com a Luizinha É assim não E faz Faz mesmo Tem gente Tem gente ruim demais Esse mundo Tudo irregular E o que tá saindo da turça Pra sair De passar Esqueci ele de pegar A massa de beijudo E Acabar fazendo cego Hum, demais Crotudão E Buraco Pois é E dá raiva Mas Aquela questão O que se faz É que se paga O cara que fala mal dos outros Que é dos problemas dele Lá na frente Ele se nasce Amém Amém O cara com a barriga podre De Toda coisa Errada Que faz E sai falando mal dos outros Não faz mal a ninguém Eu tenho aprendido Até a orar por esse Deus Sabe Senhor Não tem compaixão Ele não sabe o que diz Ele nem sabe o que existe Porque Uma coisa Uma coisa amor A gente diz assim Amor É E o infeliz daquele Ele não ganha nada com isso Fazendo Política Para Candidato E Falando mal da vida ali Abrindo as pessoas Com palavrão Com a Com a Fazendo péssima imagem da pessoa Mas Depois O candidato dele não arruma nada E deixa ele na mão E fica aí Com a cara Gente sem vergonha Ainda leva um processo nas costas ainda A gente ficar de pagar uma multa Ou empresa E um cara daqueles E um cara daqueles No meio Tinha que pagar uns 10 mil conto De tanta coisa Que ele fala da vida da gente O doutor Rogério Tá internado Não tem mal de Alzheimer De Alzheimer Eu ia passar ali agora e pegar a minha massa de beijoca Já disse Quatro vezes Eu estou falando para poder não esquecer E tem hora que eu Eu dou dois passos para frente e esqueço que tem os passos Fazer um volta Do taco Quando eu era criança pequena minha mãe falava Vai comprar um pacote de açúcar Ai saiu todo mundo Ai a gente ia dizer Eu ia Ai se aparecesse uma peteca no meio da rua É Ixi Que era mesmo É É É que eu sei fazer isso Ela zangada comigo E tinha que dar uns cascos Olha moleque Cara de você chegar aqui com as coisas erradas Ai eu saia Açúcar 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 Quando era café Era café Quando era outra coisa Era ali eu saia falando Eu não gostava de mandar a gente montar alguma coisa assim Era raro Porque lá em casa tinha tudo assim de Um armazém entendeu É Com aquelas saconas de açúcar Com caixona de café Com Arroz pilado É Ele levava Escolho Óleo Ele levava tudo assim Porque ele dava também pro pessoal que trabalhava de arroz É Que comprava Ia lá em casa Ai ele dava o dinheiro pra pessoa fazer arroz Ai anotando né Ai a pessoa além de fazer arroz Ainda não tinha o que comer Ele tinha que dar também A pessoa vinha toda semana e tinha que fazer uma feira Ai quando era no final A pessoa pagava ele com arroz Pelo milho Ele ficou rico Rapaz quando eu Em 93 Tava lá no Pará Eu lembro que Na transamazônica Lá pra terra lá Onde nós estava lá Era 30 quilômetros pra dentro Não tinha estrada ainda Só varela de madeireiro E só no... E a coisa mais difícil do mundo era entrar Entrar um carro lá dentro O madeireiro entrava 2, 3 meses no verão Tirava a madeireira e ia embora E do outro ano que ele vinha Aí deu aquele percurso de chegar No tempo dele voltar As estradas acabavam tudo da chuva Chegava nas colheiras do arroz O cara Dava um saco de arroz Num litro de 51 E o dono do boteco Eu fui muito dinheiro com esse negócio Ele comprava arroz Puta todo mundo num litro de pinga Armazenava Depois ele vendia Aquele saco de arroz E dava não sei quanto litro de pinga O pai Ele tinha... Não tem um armazen ali em frente da escola? Não Aquele armazen foi ele que construiu É A moça era grande, 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 grande Tinha uma parrada de arroz lá dentro Não era nada É Aí ele guardava A banda do chatraí lá Guardava, enchia o armazen de arroz Fora o arroz que ele levava Era 2 caminhões carregando pra cidade Enchia os tonelzão de feijão, fábrica Milho Os tonelzão que ele comprava Aí botava cera na tábua Botava remédio dentro E aí quando era na entre safra Que ele ia tirar esse arroz pra vender pras usinas Era muito caro mesmo Muito caro É Porque as usinas não tinham arroz É E nem tinha safra Porque aqui tudo era no tempo É arroz você compra Você vai comprar no jantar e não guardar Foi Foi No tempo que o arroz tiver em falta Aí era do cara vender aquele arroz e ganha dinheiro É Ganharam e é tudo no dinheiro Oi senhora A massa de beiju que eu deixei pago aí Ah A massa de beiju Eu deixei dois pacotinhos de massa de beiju pago aí Era um homem que tava aí Era um homem que tava aí A falta dá dois reais pra enterar Cadê ele? A massa de beiju pago aí Não Não A massa de beiju Massa molhada pra fazer beiju Bom demais Ficou faltando só dois reais pra pagar ele Deixei os 10 reais Eu não ganhei a minha mãe dela Eu não ganhei o celular Tem balinha pra que você faça Eu não era parecida por balinha É o... Eu larguei demais Eu deixei 10, com ele faltou só 2 Tá bom Obrigado, viu? Obrigado a você Obrigado É isso aí, galera Agora... Vamos pegar o beco Viaje sem pressa Meio surto Rapaz, depois eu vou te falar Não, deixa eu dar a ligada e a gente volta Vamos pôr o laira aí depois lá Aqui é a barraquinha falada O doutor Dayan Sierra tava dizendo que nossos pais, nossos avós, eram naquela época que eles comiam certo Você naquela época, você não via... a minha avó era magra É... Bem magrinha É... As mulheres eram magras Hoje tem muita coisa... Porque a mulher naquele tempo, quando acordava de manhã, era um cuscuz pisado no vilão Uhum... E aí... Eu comia pirão de leite com carne assada É... Trabalhava mesmo no serviço Aí pronto, era só tudo ali Aí... Tomava café, né? Aí ia trabalhar e quando era meio dia, aquele almoço... Carne de gado, feijão Hoje é coisa industrializada, aí é muita massa... Aí... O canteiro no quintal, as verduras vinha eram do quintal Aí tinha lá um lugar que tinha um monte de pé de tomate A banana era do quintal, a laranja era do quintal, a manga era do quintal Nós tinha laranja no lima Tinha tangerina Quando acabava uma safra de fruta, lá vinha outra Pé de ata, um monte dava água o tempo todo Banana dava o tempo todo Lá no paiol ficava os caixões pendurados Aí botava porco no chiqueiro pra comer, né? Galinha também tinha a galinha solta e as galinhas de chiqueiro Que era pra buscar pão de chiqueiro, que era pra matar como a gente quiser Se tinha bote Papai matava um bezerro, um garrotinho, uma novilha Aí... só lá pra casa Aí a gente dava pro povo, que não tinha geladeira, né? A gente tinha que dar e botava a capa com a novilha Aí botava pra secar, fazia as carnes de sol Aí a gente ia comendo um pouco, a carne ficava torrada em cima do fogarelo lá A gordura era de porco É A manteiga era de chique, chama Então era muito diferente, gente Era muito saudável Hoje as coisas são muito... Hoje as pessoas só querem comprar coisa de prateleiro de supermercado É, vale, é muito de supermercado e tá comprando as coisas muito... Muito embutido, muito embutido Que paisagem Quando nós fomos na Bahia agora Eu quero chegar ali na Floriana Na cidade metrante Floriana assim a gente vai entrar A gente vai parar na... na... na barragem do... na barragem de hidrelétrica do... Paulo Afonso A prima passou lá de ser muito bonito A gente saiu de esperança de nove, quatro, três e pouco da manhã igual aquele dia Quando é... Dez horas da manhã nós estamos lá em Floriana Nove e meia pra dez horas Nove e meia Aí nove e meia quando for... Três e meia pra quatro horas da tarde nós já estamos dentro da Bahia Na cidade de Remanço É perto demais de Floriana no estado da divisa da Bahia Trezentos e cinquenta quilômetros só Por dentro assim Aí no Remanço É uma cidade que é boa Cidade boa lá Aí de lá a gente pega duzentos e poucos quilômetros pra barragem do... Paulo Afonso Aí dorme É uma cidade lá É muito perto por aí Mas de lá sai lá em Juazeiro Nossa sorte Engraçado A gente sai daí Um quilômetro pra sair naquele dia Nós chegamos Essa última vez que nós chegávamos naquela cidadezinha Nós chegávamos naquela represa lá Era bem cedo do dia Acho que era oito e pouco É muito rápido Mas de fora E aí Então oorda antes de ver... Tempo E aia eu sou de Floriano Să pare de que o pulão pra dentro Vamos lá. Vamos lá. E agora aqui eles estão chegando no Cariri. Viagem muito foi boa. Comida boa, né, Coca? Foi, comida boa. Precada? Comida boa. Precada? Não. Então, com a Coca deu 27. Os dois? Uhum. Eu gostei da salada, feijãozinho misturado com feijão. É agora que nós vamos virar para Esperantinópolis. Lago Poção de Pedra. E vamos lá, né?